Maconha e pasta base foi encontrada pela Polícia Rodoviária Federal numa lixeira, é de um ônibus na BR-381, foi em três corações. É, ó o cachorrão aqui ó, ó, na verdade Pelinho, esse cachorro aqui Pelinho ó, ele vai se aposentar primeiro que você Pelinho, só que ele trabalha né, e você não trabalha, bota no ar. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus seguia de São Paulo sentido Acaruaru, no Pernambuco, quando passava pela cidade de Três Corações, ali na BR-381. Os agentes estavam fazendo um patrulhamento próximo ao KM 758, quando abordaram o veículo. O cão farejador teria encontrado essas drogas escondidas em um saco plástico, dentro do cesto de lixo que fica no interior desse ônibus. Foram apreendidos 13,5 kg de maconha e 6,5 kg de pasta base de cocaína. O material foi apreendido e os passageiros também encaminhados para a delegacia da Regional de Três Corações.